Toma aí, já tá gravando aí, segura aí, beleza. Já tá gravando, né? Então é isso aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os alunos formantes do CEPOMP, os que estão aqui presentes e os que vão estar, né? Nós estávamos ali na formação teórica e agora nós estamos aqui na formação técnica mostrando esse tipo de equipamento, que é uma escavadora giratória, podemos dizer, de médio, grande porte, tá? Existem aí de pequeno porte, existem aí de médio porte, grande porte, e nós estamos vendo aqui uma escavadora da Daiwo, uma escavadora que está fazendo todo esse trabalho, pode filmar aí, pode mostrar aí, tá vendo? E a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de subir numa escavadora é exatamente verificar para que direção está a cabine. E isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e na nossa formação vocês vão aprender de verdade. Por quê? Porque olhando assim para essa escavadora, para quem não tem conhecimento, você vai pensar, Rafa, você está brincando comigo, a cabine está para frente, só que na realidade a cabine está para trás. Nosso amigo Eduardo já discerniu aqui, e exatamente aqui. Aqui existe a roda motriz, e aqui existe o motriz. Vocês estão me vendo, eu estou de sapato normal, eu estou de bota de obras, porque nós estávamos na formação teórica, e agora nós estamos na formação técnica, e apenas mostrando aqui o equipamento para vocês. Mas sempre é importante vocês usarem o seu calçado, o EPI normal. Então, a roda motriz, ela é responsável por dar tração no equipamento. Ela é responsável por fazer a movimentação da escavadora giratória. Enquanto a roda guia, ela é responsável por quê? Para direcionar as esteiras. Ok? Então, conforme nós já aprendemos na aula teórica, as rodas motriz, elas ficam na parte de trás, e a roda guia fica na parte da frente. Então, se nós, agora todos vocês, vem para cá, vem subindo devagarzinho, tranquilo, chegávamos aqui, e observávamos aqui. Vamos lá? Sobe aí, meu amigo Duarte. Tranquilo, cuidado. Muito bem. Se nós entrarmos aqui no equipamento, conforme vocês estão vendo, e movimentarmos as alavancas, juntamente com os pedais acoplados, e jogarmos para frente, você acha que a máquina vai vir para cá ou vai para lá? Vai para lá. Vai para lá. Aparentemente, ela vai estar indo para trás. Só que, na realidade, ela está indo para frente. A cabine que está girada ao contrário. Isso é muito importante vocês saberem por quê. Olha aí esse barranco. Filma aí. Pode filmar. Imaginem vocês, o escavador aqui, nessa posição aqui, pode ir. E de repente, vocês querem chegar para trás, só que a roda motriz está aqui, e quando eles fazem esse movimento, a bicha vai para lá. Percebeu? Então, é importante vocês conhecerem exatamente a cerca da roda motriz e a cerca da roda guia. E aqui vocês podem observar que existe um degrau de apoio para o pé, nessa escavadora, que é onde você vai pisar o seu pé, para você poder subir na cabine do equipamento. Existem escorrem mãos que servem para você poder apoiar as suas mãos e assim você ter acesso ao interior da cabine. Em um teste, nunca façam isso, gente. Nunca pulem do equipamento. Nunca, nunca, nunca. Nem em um teste e nem no seu dia a dia. Se existe o degrau e aqui para você poder subir, é dessa forma que você deve fazer para você poder descer de forma correta e segura. Agora, o que vai acontecer daqui a um ano, dois anos, três anos, depois que você estiver trabalhando, já não compete mais a nós. O correto nós vamos passar. Contrapeso. O que é o contrapeso? Para que serve, gente? Balancear. Balancear. Exatamente. É o contrapeso que vai segurar toda a estruturação do braço, da lança, do balde, para você poder fazer o trabalho do equipamento. E conforme nós falamos, as alavancas, elas são responsáveis para direcionar as esteiras e os comandos dos joysticks. Mais uma vez, vem para cá vocês, para que vocês possam ver aqui. Olha aqui os comandos dos joysticks. Eles são responsáveis por fazer o quê? A movimentação do giro para a esquerda, para a direita, abrir, fechar a lança e todas essas coisas. E vocês estão vendo esse joystick aqui para cima e aqui tem uma travinha vermelha. O que serve essa travinha vermelha aqui? O que é? É a alavanca que libera ou trava o sistema hidráulico. Então, para você liberar o sistema hidráulico, você tem que descer essa alavanca. Quando você descer essa alavanca, você vai descer também o comando do joystick. Então, gente, é uma apresentação muito simples para vocês, para que vocês possam ver a escavadora da Daiwo, uma escavadora hidráulica com as esteiras de ferro porque existem as outras escavadoras com as esteiras de borracha e essa aqui é um tipo de máquina mais propícia para esse tipo de trabalho. E agora, filma isso aí. Isso aí é o que vocês vão encontrar no dia a dia. Vou ter esse tipo de trabalho que vocês vão passar. Entendeu? Só para que vocês possam ficar sempre. Tá bom, meus amigos? Então é isso aí. Pode finalizar aí a filma.